O desemprego ainda é uma realidade em todo o Brasil. São mais de 12 milhões de pessoas que ainda estão fora do tão concorrido mercado de trabalho. Visando capacitar e oportunizar futuras oportunidades de trabalho para as pessoas que ainda estão desempregadas em Parauapebas, a Prefeitura, em parceria com o Senai, estará disponibilizando mais de 50 vagas para cursos profissionalizantes. Os interessados devem ter 18 anos completo e já ter concluído o ensino fundamental. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas nos dias 22 e 23 de janeiro, no horário das 13h até as 18h, na Agência do Cine, localizado na Rua 11, bairro Cidade Nova. Os interessados deverão levar cópia dos documentos pessoais e do comprovante de escolaridade. Todos os candidatos passarão por uma prova que será realizada no dia 26 de janeiro, no prédio do Senai, localizado na Rua F, bairro Cidade Nova. Serão 20 questões de múltipla escolha, 10 questões de língua portuguesa e 10 de matemática. Os cursos ofertados são eletricista instalador predial, mecânico de máquinas industriais e soldador. O período do curso será de 3 de fevereiro a 1 de abril, com carga horária de 160 horas. O período do curso será de 3 de fevereiro a 1 de abril, com carga horária de 160 horas. O período do curso será de 3 de fevereiro a 1 de abril, com carga horária de 160 horas. O período do curso será de 3 de fevereiro a 1 de abril, com carga horária de 160 horas.